É bem feito o eleitor, quem mandou você votar Nesse cara incompetente, agora não adianta chorar Analisando de todos que foram eleitos, o gestor atual é o nosso pior prefeito Seu desejo é cada vez ficar mais rico, era pobre, mas não dá valor a pobre Esse prefeito nosso povo já conhece, quando vê o dinheiro o olho dele cresce Esse prefeito nosso povo já conhece, quando vê o dinheiro o olho dele cresce É bem feito o eleitor Quem mandou você votar, nesse cara incompetente Agora não adianta chorar, o sonho dele era ser prefeito Mas quando foi eleito mudou-se dessa cidade Só fala em plantar, mas não quer investir Não sabe trabalhar, só sabe perseguir O seu defeito todo mundo já conhece, é que só ele sabe o nosso povo desce O seu defeito todo mundo já conhece, é que só ele sabe o nosso povo desce É bem feito o seu defeito É bem feito o eleitor, quem mandou você votar Nesse cara incompetente, agora não adianta chorar É bem feito o seu defeito É bem feito o quem mandou você votar É bem feito o quem mandou você votar É bem feito o quem mandou você votar Se vier a vigilância sanitária Com certeza o matadouro de nossa cidade, com certeza o matadouro de nossa cidade para Ele só sabe É pintar o meio fio Nunca tem verba, o FPM caiu Seu apelido todo mundo já conhece, é que só ele sabe o seu defeito Seu apelido todo mundo já conhece, é que só ele sabe o seu defeito Seu apelido todo mundo já conhece, é aquele bonequinho que o nariz cresce É bem feito o eleitor, quem mandou você votar Nesse cara incompetente, agora não adianta chorar No município nunca tem dinheiro, mas não falta floresteiro mandando em nossa cidade Até a prefeitura mudou-se pra capital, mas no grupo não tem merenda nem remédio no hospital Na cultura da cidade não investe, do artista da terra ele sempre esquece Na cultura da cidade não investe, do artista da terra ele sempre esquece